Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo, e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, ó, não se mate. Reserve-te todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão. O amor, Carlos, você telúrico, a noite passou em você, e os recalques se sublimando, lá dentro um barulho inefável, rezas, vitrolas, santos que se perseguinam, anúncios do melhor sabão, barulho que ninguém sabe de que e pra que, entretanto você caminha, melancólico e vertical. Você é a palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro, e as luzes todas se apagam. O amor no escuro, não, no claro, é sempre triste, meu filho. Carlos, mas não diga nada a ninguém, ninguém sabe nem saberá. Não se mate. Carlos Drummond de Andrade CVV, Centro de Valorização da Vida 188 Se você estiver precisando, entre em contato. Mas não se mate. Curte, se inscreva, valorize a vida e semeie poesia. Curte, se inscreva, valorize a vida e se inscreva,